Mês de fevereiro já começa com Lereado! Sábado, dia 1º de fevereiro, vamos gravar o programa Lereado aqui no centro de Juazeiro do Norte, na Praça Padre Cício. De que lado tá praça? Do lado da rua São Pedro, de frente da loja da Brisa Neto. Vem eu mostrar seu dote. Artístico, no palco mais democrático do Nordeste. Não perda a partir das 14 horas aqui na Praça Padre Cício. É do Jornal da Tarde, é? É sim. Lereado! Lereado!